Música Terminam na próxima terça-feira, dia 26, as inscrições para o curso online Noções Básicas de Conciliação e Resolução de Conflitos, promovido pela Enam, Escola Nacional de Mediação e Conciliação. O curso tem carga horária total de 30 horas e vai oferecer 1.500 vagas online. As aulas vão ter início no próximo dia 15 de setembro e vão se estender até 19 de outubro. Os alunos vão aprender, por meio do ensino à distância, técnicas de comunicação para resolução de conflitos, atitudes positivas para obter um acordo e criação de um ambiente favorável à negociação. As inscrições podem ser feitas na página eletrônica da Enam, Escola Nacional de Mediação e Conciliação. De Brasília, Daniela Almeida.